E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Geopolitical Simulator. Este é o canal do Rizão e nós estamos... Tá, para de aclamar aí. O povo tava putinho porque a gente... O que você quer? O que você quer? O Zubikistão. Quer comprar zinco? Quer vender zinco pra gente? É isso? É. Comprar tá pra não. Vamos dar uma olhada naquelas nossas finanças. É, o creche do mercado. Ó, mas já recuperamos bastante, já estamos com 8.38 de GDP. Para o momento, nós temos o sit-in sob controle para evitar isso de se espalhar. Mas você deseja que nós intervenirmos para disperse essa demonstração por força? Não. Se esses caras começarem a causar, a gente vai dar e quebra tudo. A polícia, o desemprego tá caindo, o nosso déficit, a nossa grana tá aumentando. Vamos ver o nosso débito. Vamos ver o nosso débito. Não temos débito. Tá, é sobre controle. O que a gente vai fazer agora é aumentar o sistema de entrada. para criar Ucrânia. Porque a gente vai botar uma base aqui na Ucrânia. Mas não colada na Rússia, colada aqui na Polônia. A Índia descobriu Bionics. Olha! Legal, hein? Olha lá, está piorando. Filha da puta, né? Ele fala aqui numa necessidade. Vou botar uma grana aqui. Vamos ver que esse cara está fazendo aumento de salário, né? Os participantes da cidade usaram o abuso verbal contra nossos meninos e insultaram o governo. Vai, vamos mandar a army lá e encerra fazer. 26 de 81, 26 de 81. E vamos aumentar as relações aqui com a Ucrânia. E aí, daqui a pouco a gente fica verdinho com ela. Radiação é a melhor coisa que tem, né? Pra você pegar standing. Ó, fundo verde. Vamos já mandar o... O NAP? O non-aggressor. Botamos fogo no negócio, né? E aí, passou... Ante-establishment protester. Critical... O estado de emergência. O que é o estado de emergência nesses caras? O maluquete tumultuar mesmo, bicho. Por quê? Eu coloquei só quatro bases militares. Aí, aceitou? Não, 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 velho. Aí, beleza. O estado de emergência ligado. Nossa. O pau tá quebrando lembradeira. Vamos lá. Vamos lá ver essa merda aqui. O que esses filhos da puta tão fazendo? Tá, cansei. Ah, o arm já foi enviado. Vamos ver essa merda. Ah, a gente já conseguiu estendes aqui. Agora vamos... A gente não quer ser aliado da Ucrânia. Não o non-aggressorzinho mais cheio. Mesmo porque ele é a Ucrânia. Ninguém ajudou você com a porra nenhuma não se ajude. O único país que queria ajudar vocês. Você não pode fazer nada para apesar os demônios. Caramba, bicho. Tá difícil. O bicho tá pegando ali, hein? As nossas públicas estão... Estão. Ai, velho. Eu preciso dar um boost na popularidade aqui. Então, nada melhor que gastar um pouquinho de dinheiro. Um porcentozinho, básico. Isso aí tá dando por causa da gente que tá com estado de emergência. Tudo isso ajuda a foder o país. Olha, daqui a pouco vai dispersar. O que é isso? Você! Sai de novo. Eu vou até que se aliança mesmo. Aí, aceitou. Será que já ia ser um aqui? Certo. Aí. Beleza. Agora vai voltar a crista de novo. Menos quatro, setenta e quatro. Debito. Debito. Vou fazer um contratinho de óleo aqui. Contratinho de óleo. Sempre bom, né? Os contratinhos de óleo assim. Assim é melhor. Foda que eu tô tentando pegar standings com a Alemanha. Não tá. Vamos ver se eu mandar mais um aqui. military operation, create alliance. Esse vai rolar. Uma basezinha aqui. Percebeu que eu não mandei uma base pra ele. Mandei uma base só pra gente. Aí, assinou. Legal. Deixa a gente colocar uma base aqui. Ótimo. Fechou. Já tá vendendo uma folha. Fechou. Isso já vai dar um boost aqui no nosso déficit, no nosso crescimento e tudo. É legal. A gente tem uma base aqui na Ucrânia. Vamos botar uma base aqui. Vou tentar mais um pouco. aqui ó. A gente bota aqui ó. A gente não tem nenhuma base aqui no Mar Negro. Flexi. Tem essa entrada aqui. Não precisa. Se a gente tivesse duas bases. aqui na região. E aí. Vamos continuar até a gente conseguir duas aqui na região. Vamos ver. Tudo vai aceitar assim. Hum. Não aceitou. Tá. Vamos pedir de novo. A gente colocou bastante e já. Vou botar de dois em dois assim. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz. Aceita aí. Vamos lá. Aí. Beleza. Show de bola. Valeu. Obrigado. Hope for the best. Contratinho. Mais um. Mais um. Mais um contratinho com a Alemanha aqui. Mais um contratinho com a Alemanha aqui. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. E Reino Unido. Um contratinho. Também. Me deu um pouquinho de óleo. Ok. Ok. Beleza. A gente já tem. A nossa base está construindo aqui. Vamos botar as bases ali. Ó. Nossas finanças já estão melhorando. E aí. O crescimento também. O desemprego tem que baixar. Está 8.44. Agora está 8.40. E. Tá. Que isso aqui a gente agora tem. Um. 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 e agora do lado da Rússia que hoje não é uma possível ameaça mas pode ser a Somália e não refusa vocês não são rivais aí se fuder a Austrália já tem a nossa base ali o hostage reduzimos aqui company tex, vamos reduzir vamos pedir para esse cara aqui vamos pedir para essa mina aqui aprovar para a gente você reduz a taxa de indústria na hora os caras já ficam putinho aí beleza ele vai falar bem da bem nosso próximo passo pois essas bases estiverem prontas é fazer muito soldado muita parada aí as finanças públicas mas já estão começando a melhorar ainda 5.5 89 negativo ainda tá foda não vai não vai ter jeito não vai ter jeito statement impress vamos ver aqui de novo tá eles vão falar para falar enquanto ainda a gente zimbábue autoritário socialismo cadê esses caras eles são não são rivais da gente é certo é que já foi para o saco já a gente tá no ponto na ponta na condição boa é isso aí nossa nossa eusebio a causa o parlamento group to oppose the test of the bill at all cost filha de uma vaca e aí vai cair e aí vai cair ó porque não mas ele pediu para votar contra os outros aqui pediram a favor talvez a gente ganhe o méxico e cuba e aí a política e política ditatória aonde tem política ditatória aqui se os bandos errou ela no caralho que mais e vem aqui e diz o ver quem a gente pode conseguir que vale a pena o legal o o strike o 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 nosso deve ser diminuindo porque as taxas da nossa da nossa indústria a a a a mesmo assim não tá diminuindo o crescimento a gente reduzir o imposto a nossa indústria fica fácil ficar mais competitiva o que que você quer usar com ela do caralho que vende banana para mim e você vende a 478 só porque é para mim você quer vender então vai se fuder mano a gente tem que tomar país bater em país que vale a pena né ficar bolsa-família no bagulho né bolsa-família para o momento o emprego também aumentou porque a desaceleração da economia tá indo muito forte E aí a corrente e vamos reduzir é mais um ponto a ver se isso ajuda e fui eu também vou ver se isso ajuda aumentar eu não vim aqui no ambiente legislação e aí já tá E aí e se distrai que eles matam a economia né ela regaçando economia tudo filha das disputa a reduziu um pouco a taxa já aumentou o crescimento E aí beleza e já vai melhorar a raqueta subindo de novo as ações a housing e aí ó 84 e isso vai aumentar bem aqui 189 mil moradia a gente vai arrumar e aí ó 355 bi de suplos mesmo a gente gastando mais e o débito nosso de uma reduzidinha e o crescimento recessão no caralho vamos vir aqui na Farming e aí voltou cresceu um pouco o subsídio na Farming um bilhão e a indústria nós estamos falando de quanto mais um bilhão na indústria também e aí a gente vai ver e aí e aí arregaçar mesmo esquema aqui é bruto a gente precisava de mais algum país pra é aqui ó Malásia Não, não é, se preocupa que a gente não pretende uma monarquia religiosa autoritária. Ó, achamos uma descoberta científica da hora, ó, reduziu já, menos ponto 3,71, Equador, vamos aceitar o Equador sim. Bem, eu tô pensando aqui, ó, já tá melhorando o nosso déficit, o Growing Rate, ó, já estamos subindo. Os aeroportos ficando prontos, muito louco o aeroporto. Tô pensando aqui, se a gente faz uma base militar aqui, ou se a gente toma essas merdinhas aqui e transforma isso numa base militar. Pra gente bater nesses caras aqui que são, que são nossos rivais, inimigos. A gente tem um... Daqui a pouco fica pronta a nossa base aqui em cima. Bem. Eu acho... Que a gente podia tomar esse cara aqui. É, ó. É bem pequenininho esse cara. Não tem ninguém, não tem nada, não tem porra nenhuma. A gente toma esse cara, faz três bases aqui. E usa isso aqui pra trampolim pra tomar aqui. É. Acho que é uma boa. Deixa eu fazer isso. É, voltamos a crescer, mas... Nossa, de novo, aumentando o Grow Rate. 3.88, tá diminuindo. Eita, caralho. Correns. Baixar mais meio ponto. Hum, aí. Ah, tá aumentando. Também tem o lance que a gente aumentou o barril, né, de petróleo. Então vamos ver o crescimento aqui. Financial, 3.88 negativo. O país tá reduzindo o tamanho. Tá, enquanto a gente espera um pouquinho... Vamos queimar um pouco de grana. Vamos dar pause. Aí, fazer os contratos e a gente roda. Comprando aviões. Helicóptero pra mim... Helicóptero e avião ganha jogo. É, eu não sei se tá rolando tanque, mas... Não tá. O mercado de tanque tá... Fudido. Ninguém tá vendendo tanque. É, não tem... É, não tem... Não tem... Nenhum problema aqui. Então deveria ter. Tá, vamos esperar... Ah, cacete. Isso aqui, ó. Galera. Nuclear, submarine. A gente tá tendo muitos suplos. Então, dá pra gente comprar bastante navio. Agora, esses cruisers são fantásticos. Eles batem de longe, batem de perto, atirem em avião, atirem em costa, arregaçam tudo. É um... É um missile launcher de... Oh, menos 3,94. É. Eu não vou... Ah... Negociar preço. Vou comprar no preço deles. Porque se eu faço isso, eu vou ganhar standing. Com eles. Porque eu tô comprando numa alta margem pra eles do outro lado. Ó. E aos pouquinhos vai baixando. A gente já tem na Colômbia. Pausa. Aqui. A gente não precisa de base aqui na Colômbia. Pra nada. Ah. Puta merda. E a nossa... Menos 3,94. Caraca, velho. O negócio não baixa. Vamos ver aqui. De novo aqui. Subsídios. Indústria. 1,5 bilhão. Pronto. Ó. Subsídio nosso como já aumenta bem. Dá pra caralho. Ó. Já chegamos no... Quase no que era. Mesmo país caindo. O meu farm. Nosso. Vamos dar um dump de mercarão. Ah. Não sei se eu comentei com você, mas a gente foi expulso da WTO. Por causa, provavelmente, dos nossos subsídios. 500 milhões aqui também. Pronto. Déficitzão bruto. É isso aí. O déficit vai virar um... É, um déficit que vai virar, lá na frente, um... Um crescimento. É, 3,94. Essa merda tá foda. 450 mil soldados. 500 mil. Aumenta um bilhão aqui. É... Work. 7,42. É. Tá voltando o crescimento do país. Isso aí é fã. Olha, a polícia. Aumenta um pouquinho. Provavelmente, a gente tá com prisão cheia. Tem que fazer prisão. E que já tem prisão pra caramba. E mesmo assim, não para de vir mais gente. Aqui em housing. Vamos fazer mais... 150 mil casas. Beleza. Vai ter uma trixinha, né? O pessoal vai reclamar pra caramba. Vamos lá. Demonstration. 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 Aí tem também a questão do déficit. Mas não tem problema. Ah, eles entregaram. Aí, estão entregando É, é aquilo que eu comentei, galera Construir a virão É o que é Eu vou fazer o seguinte Eu vou agora Encerrar esse episódio Mas eu vou continuar jogando E não ficar comprando Tanque, tanque não, porque não estava fazendo tanque Mas eu vou continuar construindo Navio Vou continuar construindo Comprando avião Vou comprar avião, vou comprar mission launcher Vou comprar submarino, não quero, vou comprar porra tudo Vou continuar comprando E quando pintar alguma coisa Eu entro com o episódio Se ficar só nessa Esse banho-maria Que a gente ficou nesse episódio aqui Que a gente fez na questão da Ucrânia E se pintar alguma oportunidade Algum acidente Algum desastre Que a gente vê que é importante Para a gente ter uma base E a gente vai fazer É isso aí, galera Grande abraço E até mais E aí E aí E aí